Olá, Cassiano Vittencourt pelo Compondo a Tese. Estamos aqui mais uma sexta-feira justamente para falar um pouco do que aconteceu durante a semana. Agora a gente tem um acompanhamento bem mais granular, com muito mais informação todo dia de manhã através da abertura de mercado. De qualquer forma, aqui a gente faz um apanhado geral das coisas que são mais relevantes e meio que contando a história do que a gente teve durante a semana. É sempre importante começar com um disclaimer, que eu falo aqui nada mais é do que a minha opinião sobre investimento, a forma como eu invisto, não é de qualquer forma, modo em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. Lembrando sempre aqui embaixo as notícias diferentes da abertura de mercado que é mais corrido, aqui eu consigo botar justamente os links das notícias aqui embaixo, justamente para vocês poderem dar continuidade ali no entendimento do que está acontecendo. A gente começa com basicamente o tema da semana, a vergonha completa. do governo completamente perdido, me lembra aqueles desenhos animados que tem um monte de bichinho correndo e correndo e eventualmente um bate com a cabeça no outro e aí os outros se batem de novo e blá blá blá, porque assim foi completamente descoordenado. Para quem quiser o play by play, cada um dos eventos comentados mais a fundo, vale a pena dar uma olhada na abertura da semana da semana toda, porque foi a semana inteira justamente acompanhando o desenvolvimento dessa parte política. Aqui eu boto alguns pontos ali chamando atenção para os mais gritantes. O Haddad irritado, negando a existência da proposta de moeda única no Mercosul. O embaixador argentino deu o ponto ali de que talvez tivesse algo próximo disso. A conversa desandou e começou a ocorrer. Esse foi um dos pontos aí que chamou atenção. Está a Tebet assumindo o planejamento, dizendo que o governo não vai descuidar de gastos públicos e falando de divergências que vão ficar para um segundo momento com o governo. A gestão do Lula criando uma... Tentando criar, já voltaram atrás também, um órgão contra a desinformação embaixo da AGU, que é completamente cooptável pelo governo federal, que transformaria aquilo ali meio que num órgão muito possivelmente sendo usado para controle das informações que eu gosto, não das informações que são com base em verdade ou não. Então, assim, mais uma que tiveram que voltar atrás. Está o Prats voltando atrás, dizendo que o preço da Petrobras vai ser por referência internacional, sem intervenção. Essa foi outra que, quando começou, estava falando que ia mudar a política de preço, mas já voltou atrás. O Lupe falando em reforma da Previdência, isso a gente comentou nos seleções logo no começo da semana, na segunda-feira, de que ele era o que mais me preocupava aqui, falando que a reforma da Previdência era uma anti-reforma, que ele ia alterar e bababá, não sei o quê. Já foi desautorizado pelo Rui Costa e já se falou por vários membros do governo ali que não é bem assim, que não tem nada pensando de rever reforma da Previdência nenhuma. Foi uma sequência a semana inteira disso. Gogó e garganta falando grosso e, na sequência, tendo que voltar atrás. O governo, justamente, também mudou ali a regra do saneamento e já teve que voltar atrás também com relação à regulamentação da ANA, Agência Nacional de Águas e Saneamento. Isso tudo comentado na abertura de mercado, cada um desses pontos aqui, play by play. E o único que ainda não falou nada de voltar atrás foi o Alckmin, que assumiu ali o Ministério da Indústria de Comércio e falou aqui que é um BNES fortalecido com juros menores e deu a entender ali de que talvez queira conversar sobre a TLP, a taxa de longo prazo. Então, assim, essa daqui foi a única, que também foi muito light ainda, mas foi a única ali que, de fato, não teve nenhum recuo até o momento. Isso culminou com o Lula chamando uma reunião ministerial para sexta-feira, o dia de hoje, onde, basicamente, eu imagino que ele deva ter mandado a galera parar com essa baixaria porque não é possível o nível de descoordinação. Eu nem citei aqui a ministra do Turismo, que está aí o envolvimento com o miliciano cada vez soma mais um. E, claramente, vai ser uma pedra no sapato do governo. O Lula, durante a reunião, a parte que foi aberta à imprensa, foi comentado crescer com responsabilidade, foi comentado que quem fizer besteira ali vai ser convidado a sair, mas, ao mesmo tempo, com uma fala de que não vai deixar ninguém para trás. Então, assim, muito chove-não-molha. Acho que, espero que aquilo ali dê algum nível de noção para o bando de bravateiro que está no governo de que eles não podem simplesmente sair falando qualquer coisa. A bandeira, a medalha ali de MVP, de jogador mais valioso da semana, vai claramente para a Marina, que, durante a posse dela, falou que a prioridade dela é justamente o acordo União Europeia com Mercosul. Alguém focado na bola, alguém focado, de fato, no que interessa. Então, essa parte bem interessante. Na semana passada, se não me engano, foi o Haddad que falou também na posse dele de uma forma consideravelmente positiva, bem apaziguada. Eu já não sei se é semana passada, se foi segunda-feira. De qualquer forma, a semana quando é essa correria toda de um falando X e aí tendo que negar, e falando Y, tendo que negar, o mundo se perde ali, a temporalidade das coisas se perde. Na sequência, saindo aí dessa questão de governo, a gente vê a Binance, através de um levantamento, atingindo 92% de market share, de volume de trading de cripto. Isso acho que é relevante aqui, depois da venda, depois da falência da FTX, a gente tem aí uma centralização considerável das operações na exchange Binance. Então, acho que aquilo ali pode vir a ser um ponto nervoso no que tem de cripto. Volto a reforçar, não é investimento, não tem underlying asset, mas é algo que a gente acompanha, dado que tem curiosidade do setor e eventualmente tem um ou outro aqui que opera no setor. A China, com uma nova vacina, com base em mRNA, em RNA mensageiro de Covid, começando a produção para teste, então aquilo ali pode começar a querer aliviar, mais do que isso, eles conversaram hoje, essa não conseguia matéria, mas eles começaram hoje, contavam em conversa com a Pfizer, justamente para produzir a versão genérica do Pavlovich, se não me engano, Lavlovich, alguma coisa assim, que é o medicamento ali, a droga antiviral contra a Covid, justamente para lidar com os sintomas lá, dado que está crescente, com uma certa agressividade na China. Outro ponto aqui da China, falando em reprimir especulação no preço do minério de ferro, algo no sentido de controle de preço, eu estou curioso para ver o que eles pensam em emplacar, em implementar nesse sentido, não é uma coisa trivial, é um mercado global, vai ser interessante entender o que eles querem dizer com isso, justamente falando em reprimir especulação nos preços de minério de ferro e oscilação muito agressiva. O Putin enviando uma fragata com um mísseis de cruzeiro hipersônico para o Atlântico, o Atlântico, para quem não está a par, é justamente entre a Europa e os Estados Unidos, então de fato aumenta a tensão, acho que é muito mais retórica, bélica, do que propriamente vontade de fazer efetivamente alguma coisa, mas não deixa de ser mais uma coisa para a gente observar. E por último aqui nos gerais, o Maduro dizendo que a Venezuela está preparada para retomar laços com os Estados Unidos e na sequência os Estados Unidos através da Casa Branca falando que estão coordenando diretamente com o Guaidó. Então assim, como eu comentei no abertura de mercado, isso daqui pode ser um espaço ali para justamente aliviar precificação de petróleo, dado que a Venezuela tem capacidade de produção agressiva e a retomada da conversa e tal poderia abrir uma oferta considerável de petróleo. De qualquer forma, ainda muito pouco claro para onde vai isso daqui. Especialmente dado que os preços de petróleo arrefeceram na semana, quanto mais baixos os preços, menor a pressão para justamente ter que lidar com Venezuela e outros governos que não são propriamente democráticos. A Gafisa, passando para os ativos que estão no portfólio, foi justamente o ativo que chamou a atenção na semana, está oscilando agressivamente, falei que não tem qualquer interesse, mas subiu 30% no dia, 45% no outro, hoje com queda de 25%, fechou com queda de 25%, de qualquer forma, é aí o ativo que está chamando a atenção com briga pelo controle, aquilo ali gerando uma onda especulativa agressiva. A C&A obteve autorização do BC para criar a sociedade de crédito direto, nada mais do que dizer que ela deve abrir a própria financeira, no movimento de Guararapes e por aí vai, só que Guararapes muito mais antiga nisso, a Renner mais incipiente, mas de qualquer forma o movimento é interessante desde que eles tomem cuidado daquilo ali. E a Mélios fazendo um acordo com o BV, o Banco Votorantim, para vender a fatia da empresa, basicamente ele vendeu o controle, isso aqui foi comentado também no Abertura de Mercado, justamente comentando aquilo que foi falado em seleções tempos atrás, de que, olha, me passa a ideia justamente de deixando os minoritários de lado, aquela ideia do cashback já estava sendo jogada para dentro das operações, a gente viu isso acontecer com o Mosaico, por exemplo, e agora com essa venda aqui da operação, basicamente a diretoria querendo cair fora e não ter mais relação propriamente com esse tipo de operação, especialmente com o controle. Um ativo do portfólio fez ontem semana, que foi a Ultragás, a Ultrapar, na verdade, o CAD vai aprofundar a análise de consórcio entre Ultragás e Supergás Brás, que era aquela operação que foi comentada em análise do canal aqui justamente no sentido de dividirem a infraestrutura e ter ali uma redução de custo das operações. Eu acho que é positivo, não é apocalíptico, isso aqui não acontecer, foi comentado também na Abertura de Mercado, mas de qualquer forma é algo que a gente observa que é menos positivo se o CAD resolver travar. Vocês viram que eu falei de Abertura de Mercado várias vezes, é porque de fato ficou um quadro que ficou muito bom onde a gente consegue explorar esses assuntos na hora que acontece, aqui a gente está mais na amarração do final de semana e aí justamente a gente abre para os podcasts que são parte, é uma parte também que é interessante que eu coloco aqui e não coloco lá na Abertura de Mercado. Quem quiser revisitar os Abertura de Mercado estão tudo no canal, tem até uma playlist, acho que vale a pena porque de fato você vê o play-by-play, você vê a cada momento as coisas acontecendo e eu comentando. Primeiro podcast, What's Next TBD, está falando justamente sobre self-driving, sobre carro autônomo, ele explora toda a parte que ainda é necessária para a gente ter algum nível de implementação de carro autônomo, achei bem interessante. O Marketplace Tech falando sobre NFT, sobre venda, distribuição e efeito de copyright, esse não é o ponto, o ponto é que nesse podcast ele explica NFT de um jeito muito, 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 muito claro e muito simples, de modo que quem ainda não conseguiu entender muito bem do que se trata, está no Marketplace Tech aqui de uma forma bem interessante, bem simples, bem tranquila. O Roda Viva com a entrevista do Rio Costa, o novo ministro chefe da Casa Civil, é uma figura bem relevante no governo, diga-se passagem, desautorizou o loop no meio desse caminho, então acho que é o ponto direto de contato com o presidente e a equipe, acho que vale a pena assistir para entender quem é o player, o PBS News Hour com uma matéria sobre o ataque que a Ucrânia fez, que matou lá, aí é discutível o número, mas a Ucrânia disse que é nas centenas, a Rússia disse que é 60, 80 soldados, que justamente levantou logo desde o começo da semana essa questão do ataque muito bem sucedido pela Ucrânia num prédio cheio de soldado russo. O Dedele com Inside Russia's Military Catastrophe falando justamente sobre como é que chegamos nesse ponto da catástrofe militar russa, do momento onde eles se encontram, está bem explorado ali, a fundo, muito interessante para quem quer entender um pouco mais da guerra, o The Big Take, da Bloomberg. Falando do Ron DeSantis, Ron DeSantis é o governador da Flórida, que é o cara que é justamente cotado aí para bater de frente com o Donald Trump no que tange a nominação do candidato a presidente para 2024, talvez, acho que 2024 a eleição, então é uma figura relevante para conhecer, relevante para entender, pelo menos até esse momento, pode ser que simplesmente desande no meio do caminho, mas até agora acho que vale a pena conhecer melhor. E por último, o The Journal falando justamente sobre o Kevin McCarthy e a luta dele para ser Speaker of the House, até este momento nós estamos no 14º voto e ele ainda não conseguiu ser Speaker, ele está ganhando o momento, mas ainda assim não conseguiu ainda até agora, este momento são 6h52 da tarde, então até agora nada de sucesso para ele, ele vendeu até a alma e ainda assim não conseguiu o cargo de Speaker que novamente comentado e explicado no abertura de mercado é o presidente da Câmara do governo americano, enquanto isso não sair, a Câmara não faz nada, então assim, basicamente os democratas estão assistindo a vergonha que os republicanos estão fazendo. E por hoje, por hoje ficamos por aqui, um beijo enorme para todo mundo, espero que tenha sido produtivo, essa foi a nossa primeira semana completa com a abertura da semana, eu vejo agora assim pela forma que eu falo aqui o quanto aquilo ali está amarrando o conteúdo e o quanto foi útil, o quanto foi positivo fazer aquele quadro disparado, uma das coisas mais importantes que o canal tem agora é aquilo, bem complementar ao resto, vale a pena ver, semana que vem a gente continua igual, abertura de mercado no começo do dia e aquele padrão que a gente sempre teve. Para todo mundo, um beijo enorme, vale lembrar que eu estou sempre no arroba e investir com o sino no Instagram, não trago a pessoa amada mas sempre está tirando dúvida e também vale lembrar que quem aprende a avançar a bolsa opera como um mero detalhe, um grande, grande, grande beijo a todo mundo e a gente se fala pelo final de semana, não sei se a gente vai ter vídeo amanhã, mas pelo menos no domingo temos o movimento da semana para fechar o domingo bem, é como sempre. E aí segunda-feira nós temos a abertura de mercado compilando, sexta-feira, sábado e domingo, então assim, a abertura de mercado de segunda-feira vai acabar sendo mais recheado. Valeu galera, beijão!